Joppa, depois quando a gente vai achar a vaga, pô, deu? Não é nada, nós dá uma cortada pra abrir Nós dá uma cortada Só vou dar uma volta pra filmar, fazer uma filmagem aí, tá vendo? Passa lá pro outro lado, do outro lado tá tendo a ver aqui lá Ah sim Não bate no carro lá Olha quanta gente, velho, você é doido, mano Passa aí? Você é doido Eita Olha quanta moto ali Só vou fazer uma filmagem, só Ei Ei Vou fazer mais a volta, hein Fazer uma filmagem É, vou colocar ali, mas fazer um vídeo aí, rapidinho aí Ah, só Daí vou dar uma volta aí, filmando aí pra ver Vai meio rápido, daqui a pouco lota Aham Vamos dar uma volta pra filmar aí, galera Vai pensando que a mulher também não gosta de moto Opa Opa Nem passa por aqui É louco, mano É muita gente pra caralho Olha os caras dando wedding Olha o ferro Olha o ferro Oi! Acelete! Tá boa Você é louco, velho Você é louco Valeu Olha aí, quanta gente, velho Te dá um pulo aí, valeu, velho Olha o alarme tocando Vamos lá no Jardito Opa Essa é a balda, velho Eita boa É nóis, é nóis